A era Messi e Cristiano Ronaldo chegou ao fim. E com o fim dessa era, se dá o início entre a Guerra dos Bobões. Haaland e Mbappé vão guerrear por um trono para saber qual vai se perpetuar o rei da Europa. Haaland foi um jovem criado nos laboratórios Stark para dar alegria e felicidade ao Pep Guardiola, técnico que não ganha a Champions League desde as eras do Barcelona. Eles acham que a gente não vê isso, mas a gente vê sim. Haaland faz gol dormindo, faz gol deitado, gol no início da partida e gol no final da partida. Ontem, Manchester City ia tendo um empate fatídico contra a equipe do Fulham. Álvares abre o placar, Andrés Pereira empata de pênaltis e quem que entra? Um monstro, uma anomalia nunca vista antes no futebol. Vinda diretamente das terras geladas de Game of Thrones para ampliar o placar para o Master City. O VAR não satisfeito deu o impedimento, mas não adianta. Ele crava, ele broca e ele, meus amigos, é Erling Haaland.